Esse trabalho que foi feito hoje no comércio de São Bento do UNA, nos bairros de São Bento, não foi apenas no centro da cidade, mas também nos bairros, nós vínhamos durante toda a semana e principalmente no final de semana recebendo muitas denúncias. Então encaminhamos essa solicitação para a polícia, para o Ministério Público e aí foi organizada essa grande operação, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defesa Civil, Romu e Vigilância Sanitária. Então durante todo o dia vai ser feita essa fiscalização, como também durante o final de semana, Motinha. Então vai existir uma resposta do Estado e aí o seguinte, o próprio promotor de justiça pediu para que todos aqueles estabelecimentos que forem notificados, o nome deles, os responsáveis, será encaminhado para o Ministério Público. e bares também, principalmente o funcionamento de bares no final de semana, que é onde a gente recebe mais denúncias, Motinha. Tanto na cidade, quanto na zona rural. Então é uma ação conjunta, governo do Estado, decreto para que seja feito, vai ficar acontecendo ou a ação será só hoje? Motinha, nós vamos ter essa ação em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil hoje e também durante o final de semana. nós vamos ter também. E aí a Vigilância Sanitária, a Defesa Civil, a Polícia Militar, ela continua também, está tendo essa operação durante, mais efetiva, né, durante esse final de semana, mas continua sim a fiscalização para o cumprimento dos decretos, porque é necessário, Motinha, necessário mesmo. Armaria. 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 Armaria.